Música Vossa Excelência me respeite, Vossa Excelência não tem pressão alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora da lição de moral em mim. Sai à rua, Ministro Gilmar. Sai à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vida. Vossa Excelência não tem condições alguma. Não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, Ministro Gilmar. Não está não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso? Pois, eu me deixo aqui. Não, eu me deixo aqui. Vamos ponderar isso aqui. Não falo. Vossa Excelência pode se dividir ali. Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, Ministro Gilmar. Respeite.